Fala, pessoas! Dia 20 do 6, quinta-feira, e vamos às notícias, porque tem coisas mudando. Já falei pra vocês que os amigos do rei são amigos do rei até certo ponto, alguns nunca foram, né? Acharam que eram, e tem uma coisa mais complicada pra eles. Por quê? Na Folha de São Paulo, o Moraes censura reportagens sobre acusação de agressão feita por ex-mulher de Arthur Lira. Problema aí com a ex-mulher dele, né? E aconteceu que o Arthur Lira falou assim, ó, não quero que tenha isso aí. E o Moraes foi lá e falou assim, ó, vamos tirar isso aí do ar. Só que acontece que Moraes recui e derruba a censura imposta por ele a reportagem sobre Lira. Por quê? Porque ele disse que a defesa do Lira estava errada, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, a Folha e o Estadão estavam muito aí contra o STF, tá? E eu quero saber quando é que a coisa vai começar a pegar fogo, porque a reportagem não pode ser equiparada a discurso de ódio citado por Moraes, diz especialista. Os especialistas é quem? O pessoal por lá deles, né? O que eles conhecem, tudo que vão defender o jornal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, toda essa questão, né, da Folha, do Estadão atacando Lula e, de certa forma, também o STF, a minha pergunta é, quando o STF, tão corajoso, vai começar a atacar Estadão e a Folha, né? Isso aqui talvez tenha sido o vislumbre, né, do começo de alguma coisa, tá? Quem diria que esse dia iria chegar? A Folha criticando Moraes, diz o Medeiros. Já faz um tempinho que eles estão com esse tipo de atitude. Então, pode ser que as coisas comecem a ficar um pouco mais quentes. Como diz aqui o Felipe, ó, calma que a mão vai mudar, galera. Ou vocês acham que Moraes é petista? Na primeira oportunidade, ele vai fazer o mesmo. Com a esquerda, é questão de tempo. Será? Lembra de um momento onde o Bolsonaro estava do lado da Atena, inclusive, e falou os planos no Moraes com o Alckmin vão além, não sei o quê. Vocês lembram daquela fala? Então, eu quero saber o seguinte, porque vai começando a crescer esse negócio de regulamentar a mídia, regulamentar a internet, até o momento que vai chegar em pessoas que vão querer brigar. Que eram velhos amigos, esquerdistas, velhos amigos, vão começar a ruir, a ter uma ruptura. E eu estou esperando isso, né? Toffoli anula provas da Odebrecht contra marqueteiro João Santana, tá? Então, temos aí, né? Ou lembra, vocês lembram daí que está anulando provas do acordo de leniência da Odebrecht, estendeu ao marqueteiro e à mulher dele, a Mônica Moura, tá? Aí você vai falar, tudo bem, mas o que isso significa? Significa que, tanto a questão aí, né, execuções penais vão ser arquivadas e a devolução. O marqueteiro quer a devolução de 21 milhões de dólares, tá? Vamos fazer aí a conta, quanto dá em real. Então, essa conta da suíça dele tem isso aí de dinheiro e ele quer de volta, já que não tem nada mais a dever à justiça, que é uma coisa que está ficando muito comum. Por que não reaver esse dinheirinho dele aí, né? Coisa boba, você tem esse dinheiro aí guardado? Se eu tiver, ajuda o canal, porque tá difícil. Então, é isso que a gente vê, né, num governo de esquerda. O povo tá interessado? Como a gente viu nos vídeos passados dessa semana, brasileiro não gosta de notícias. E aí o que acontece? Essas coisas absurdas acontecem e o brasileiro não está preparado, né? Despesa com militares da reserva subiu 84% em 10 anos, aponta TCU. E vamos pra questão dos militares. Militares fizeram as suas escolhas, né? As escolhas dos militares foi ficar do lado do PT, de certa forma. Vamos negar até o fim da vida, mas a gente sabe que direitistas não são, né? Exército reage e diz que previdência diferenciada para militares corrige desigualdade. E agora o Exército, com esses problemas aqui, estão aí lutando contra o governo que eles escolheram, né? E o que acontece? Ó, o Exército preparou um documento para reagir contra possíveis cortes em benefício de militares das Forças Armadas, como sugerido por ministros do TCU, lembra do TCU, né? Bruno Dantas, e integrantes do governo Lula. Então você percebe, o pessoal do PT está contra os militares que eles, vamos dizer assim, fizeram um pacto, fizeram aí uma amizade, estavam juntos de certa forma, né? Uma coisa que o povo brasileiro, quando ia nas portas de quartel e pedia com faixas, achava que isso não aconteceria, mas aconteceu. E os militares fizeram uma aposta. Enquanto isso, vai aparecendo aqui, o gasto militar com o pessoal no Brasil é proporcionalmente mais que o triplo dos Estados Unidos. Você vai falar assim, como é assim? Como é que pode um negócio desse? Está aqui os gráficos, tá? Com os Estados Unidos, ele tem o pessoal, tem as compras, tem a pesquisa e desenvolvimento essencial, outros, operação e manutenção, 39%. É um exército ativo, ele está sempre preparado, né? Gigantesco. E o Brasil tem o quê? Não tem nada, né? Ele tem dívidas e juros, tem alguns investimentos, que é 7%, investimentos no quê? A gente não sabe. Operação e manutenção, que a gente sabe muito bem o que os militares fazem hoje em dia. E o pessoal, né? 78%, questão aí do pessoal que está na ativa, fora da ativa, pensões, o que for. Tudo é 78%. Esse é o exército brasileiro. Quase assim que inexistente. O Brasil foi invadido aí, dependendo de qual país, não dá nem puxeiro. Pois é. Essa é a realidade brasileira. E os militares, eles tinham a direita do seu lado. Eles negaram a direita. Falaram que se exploda, né? A gente vai fazer essa aposta aqui. E vamos ver quanto tempo dura, tá? Porque a política brasileira é assim. Inclusive, olha só, Lula liga para o FHC. Ligação do presidente Lula para Fernando Henrique Cardoso foi para desejar feliz aniversário de, acho que é 94 anos, 93 anos. E aquilo, isso aqui foi a grande tesoura aí que, durante muito tempo, o povo acreditou que os caras eram inimigos mortais. Mortais, né? E aí que vem a grande realidade do Brasil. A realidade das tesouras. E que a galera, sei lá, às vezes o pessoal pensa que eles são inimigos mortais, mas na verdade é tudo do mesmo, né? Do mesmo espectro político. Tanto que hoje a gente tem movimentos de direito que eles se dividem. Você acha que o cara não é MBL? O cara é MBL, funciona, os caras vão para frente, né? Muitos aí são da mesma linhagem do Fernando Henrique Cardoso, tem o mesmo tipo de pensamento. Às vezes disfarçam. Assim como um petista pode disfarçar também, né? Mas, no fundo, no fundo, é tudo esquerda, tá? É simples. CEO diz que Nubank não é parceiro do Brasil Paralelo, que teve um cancelamento do Nubank, porque teve aí uma parceria com o Jordan Peterson, né? Eles tiveram acesso, foram lá, foram convidados para conversar com o Jordan Peterson, para quem não conhece. Um psiquiatra, psicólogo americano, muito famoso em podcast, já foi em vários podcasts aí. Pessoal da direita, teve uma parcela da esquerda, da direita americana que não gosta dele, outros ainda gostam, enfim. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas perdeu um cliente, diz aqui, né? O Coutinho, não admito sequer flerte com o revisionismo do Brasil Paralelo, e tampouco a validação de um cabeça oca como o Jordan Peterson, um verdadeiro coach dos incel. Então, eu gosto do Jordan Peterson, tem bastante coisa interessante dele, tem umas coisas meio estranhas dele, mas, de certa forma, né? Quando eu trato política, espectro político de pessoas dos Estados Unidos, eu o trato totalmente diferente, porque é outro nível, né? O Brasil não chegaria perto da questão de direita americana, na minha opinião. E outra coisa que eu queria falar para o Coutinho, é para ele não ficar preocupado demais com esse negócio, não, porque o Brasil Paralelo, tá? Porque é aquilo, talvez ele esteja enganado, às vezes não é tanto assim para ele fazer tanto alarde, já que Brasil Paralelo justifica aí dar jantar com o Lula, aprendemos um pouco. Para quem lembra realmente do Brasil Paralelo, os caras foram, né, um jantar aí com o Lula. Aí eu te pergunto, você jantaria com o Lula? Se o Lula chamasse para você e me dar um convite, vamos jantar com a gente lá, você iria? Eu não iria, né? Até porque acho que ficaria muito caro, não gosto de gastar dinheiro à toa, né? Prefiro ir comer no podrão do que ir lá conversar com o Lula. Mas, enfim, até porque o Lula me bloqueou no Twitter, de certa forma. Então, deixa ele lá, eu aqui. Mas, enfim, a gente vai começar, né? Tem poucas pessoas, né? Abre os olhos para a realidade da política brasileira, né? Realidade, por isso que eu falo, é diferente, totalmente diferente. Quando falo de o Jota Peterson e tal. É outro mundo, o Brasil é outro mundo que 90% das pessoas não estão acordadas. Lula, achavam que a Petrobras tinha sido ântaro de corrupção. Olha, será que achavam mesmo, né? A Operação Lava Jato, né? Fez aí, vamos dizer, fake news? Será que era fake news? Até porque estão cancelando tudo, estão arquivando tudo. Mas a Petrobras tinha sido ântaro de corrupção. Um dos principais nomes é o Deltan. O Deltan que, inclusive, conseguiu recuperar o dinheiro. E tanto que eu fiz um vídeo famoso aqui no canal de anos atrás, mostrando aonde o Deltan ia investir o dinheiro. Ele ia pegar o dinheiro da Petrobras e colocar em ONGs. Eu fiz um vídeo que foi compartilhado pelo Olavo, mostrando todos os caminhos, né? O que ele, aonde ele iria entregar esse dinheiro para demonstrar para a direita que o Deltan, ele é um socialdemocrata também, né? Ele tem um posicionamento político que não é um direitista, assim como era o bolsonarismo. Então, por isso que muita gente o impulsionava, né? Para a PGR, se eu não me engano. E acabou que eu falava que não era uma boa ideia. Tanto que o Bolsonaro negou a ida do Deltan acertadamente, porque, se você lembrar do negócio de descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores, né? Do pessoal que o segue, o Bolsonaro, você vai entender muito bem o posicionamento político do Deltan. Aquele vídeo foi bastante impactante, né? Na verdade, nem sei se valeria a pena fazer algo do tipo hoje em dia, mas depois de alguns outros canais viciarem em fazer dossiê da mesma forma, né? Viram que era a forma do Olavo compartilhar, né? Eu, na verdade, só fiz justamente naquele momento específico para falar, Galera, dá uma despertada aí sobre a questão política do Brasil. Porque, no passado, antes de 2018, 2018, qualquer um é a direita. O cara chega assim na internet e fala, ah, eu sou direitista. O cara é abraçado, joga para cima. Teve até ministro, né? Que hoje em dia fala mal do Bolsonaro, fala coisa totalmente revoltada, que era ovacionado o pessoal levantando ele para cima, né? Uma coisa linda. Enfim, artista, cinema e novela não é lugar, né? Não é para ensinar petaria. O Lula fala até pior do que o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro fala muita palavrão. Olha isso aqui, ó. Então, o Lula está virando um super conservador, então, né? Acho que ele não assiste Globo, as novelas, né? O cinema brasileiro em peso durante décadas. É só isso aí. É só promiscuidade, né? Mas, enfim, artista, cinema e novela. Isso aqui é tudo falas que o pessoal compartilha, mas, sinceramente, é tudo vazio, né? Porque o dinheiro, se for investido aí, o pessoal fica apelado numa faculdade, numa arte lá, sei lá o nome que eles davam lá, né? O pessoal, o dinheiro vai tranquilamente. Enquanto para coisa interessante, no Brasil não vai. Então, isso aqui é uma fala vazia do Lula, tá? Mauro Vieira diz que guerra entre Israel e Llamas é desproporcional, né? É só aquele papo. E por que a gente está trazendo isso aqui? Porque eu vou ter que buscar essa informação aqui muito interessante, que a gente vai ser um pouco do nacional, mas acho que vale a pena a gente comentar. O Vieira justifica voto do Brasil na OMS, contrário à emenda pedindo libertação de reféns do Llamas. Seria politizar a questão. Ou seja, o Brasil tem um posicionamento, assim, bizarro sobre a questão de Israel, né? Então, tipo assim, é um pedido para libertar reféns. E o Brasil não consegue nem votar isso aí, porque ele fala, não, ia politizar. O Brasil, internacionalmente, também tem perdido chances, assim. Não perdeu chances, né? A gente sabe qual é o posicionamento do Lula, e eu falei para vocês que ele tem que respeitar diretrizes externas, né? Tudo que o Brasil está fazendo, está tudo nos moldes que eles queriam, tá? Parece absurdo, mas o Lula não vai trair aí a base dele, né? O núcleo da coisa, tá? Cobrança por saúde e padrão FIFA era tentativa de desmoralizar a Copa de 2014. Então, na mesma questão aí do Lava Jato, né? Que falavam que tinha corrupção na Petrobras, aí vem essa pérola aqui, né? Estavam tentando desmoralizar a Copa de 2014. Ele fala que Deus é justo, nós tomamos de 7 a 1 da Alemanha. Já que é para castigar, vamos castigar. E eu acho que, sinceramente, foi um certo castigo, né? Eu não acredito nessas coisas, mas foi muito interessante de ver. Foi, assim, satisfatório ver o Brasil perder de 7 a 1. Você vai falar, nossa, mas que absurdo. Por que eu não acho absurdo você sentir uma satisfação em ver o Brasil perdendo? Porque eu tinha plena noção de o quanto foi gasto à toa em uma Copa desnecessária para o Brasil, um país que tem problemas seríssimos em fazer obras que até hoje não terminaram, né? A gente viu aí vídeos passados na semana passada ou essa semana mesmo. Então, eu falo para vocês, Copa de 2014 no Brasil foi uma gastança absurda. Foi uma forma de pegar muito dinheiro do povo em uma festa, em uma coisa que o Brasil não necessitava, tá? E aí, o Lula meio que está entregando o jogo, falando que acha que foi um castigo. Mas, enfim, adianta falar. Muita gente ainda é apaixonada por futebol. Eu acho que o problema não é você gostar de futebol. É você colocar futebol acima de outras coisas importantes da vida. Tá certo? Agora, TCU, até agora o governo enviou ao Rio Grande do Sul menos da metade dos repasses autorizados. Relatório aponta que 6,6 bilhões foram efetivamente pagos, num total de 20 bilhões. Cadê esse dinheiro? O pessoal está esperando outra enchente? Outro desastre para conseguir mandar esse dinheiro? Por que está demorando? No governo Lula tudo é mistério, né? Petista mostra a língua durante discurso de bolsonarista na Câmara. Olha o impacto, hein, gente? Como é que a direita vai sobreviver depois dessa aqui, né? Parabéns, deputada, pela atitude e coragem. A deputada representou milhões de brasileiros. E é isso aí que sobrou, né, para os petistas, né? Cada vez mais, assim que o Lula vai afundando, os petistas também vão ficando com uma situação complicada que eles têm que apelar para isso aqui, né? Mas, enfim, PT ingressa com a ação contra o presidente do Banco Central por um suposto conflito de interesses. Na verdade, o PT quer controlar o Brasil, a economia, né? Fazer toda uma mudança no mercado para poder dar aquela maquiada nas coisas, né? Para dizer que está tudo ok. Fazer o negócio jogar para frente aí os problemas. Só que o Banco Central não está querendo, né? A questão do Selic, dos juros. Enfim, vamos deixar eles brigando. Porque o que acontece? É questão econômica. Real supera peso argentino. E é a quinta moeda que mais perdeu valor frente ao dólar em 2024. Então, o PT vai brigar com toda a realidade. A realidade chega e eles vão reclamar da realidade em si, né? Vão falar que o problema é o presidente do Banco Central. Vão falar que todos os problemas... É Bolsonaro, é o que for, é joias, é tudo, menos eles, tá? Após ataques de Lula, mercado teme racha político em decisão do Copom, da questão que a gente falou da Selic, do Banco Central. E eu espero que tudo realmente acabe caindo como deveria cair, já que o prognóstico que a gente fez aqui realmente as coisas não se sustentariam. Que esse ano eu falei, lembra que eu falei? Metade de 2024 pra frente é só pra baixo? Então, teoricamente é isso que vai acontecer. Exclusivo, o CID diz a PF que entregou dinheiro de joias a Bolsonaro em Nova York. Cara, o CID, do que o CID sabe, ele tem que entregar o que os caras querem. Mas de qualquer forma, então vamos lá. Foi 68 mil dólares vendidos aí, que teve relógios vendidos. Então, quando a gente chega, vamos fazer uma comparação, vou até voltar aos prints aqui, vai demorar um pouco, tem muita notícia. Mas é só pra você pegar essa quantia aqui, ó. Aí você fala de joias de Bolsonaro, né? 68 mil dólares, o que é 21 milhões de dólares? Quando eu falo assim, ah, você sabe o que é bilhão? É que o brasileiro, quando se fala em dinheiro, ele não tem noção de como posso dizer assim. A quantidade, foi o que a gente mostrou aqui num vídeo, né? Ah, quantos litros de sangue tem o corpo humano? Aí o jovem chega, 100 mil litros! Tipo assim, o problema nem é questão de matemática, é algo além. É proporção, não tem noção de proporção nenhuma. É isso que quebra, tá? Enfim, aí você vai falar, você tá passando pano? Não, porque não muda nada, tá? O Bolsonaro é inelegível, pode fazer o que quiser com o cara agora. Eu acho que ele solto, ele preso, né? Tudo não vai mudar nada a questão de cenário político, já que, na verdade, a prisão, só não prenderam ele hoje, né? Que eles prendem quem eles querem, é porque se prenderam e dá capital político pacas pro Bolsonaro. Imagina, prisão do Bolsonaro acontece. O cara vai aparecer no mundo todo, o povo que vai ficar meio assim, meio indignado com o que tá acontecendo com o Lula aqui, vai ficar ainda mais indignado. E vai crescer capital político, cara. Então, por isso que, se existe alguma coisa que impede de Bolsonaro ser preso, é justamente essa questão aí de impulsioná-lo. O que aconteceu com o Trump? O Trump tava quase perdendo pro Decento. Decento é um cara fantástico. Aí, do nada, teve um mugshot do Trump e o Decento sumiu, tá? Comissão do Senado aprova projeto que libera jogo do bicho, cassino e bingo. Olha só, isso aqui é um tema polêmico, mas nem tanto, tá? Muito libertário, gostaria da liberdade, de que qualquer tipo de jogo, que joga quem quer. A pessoa conservadora acha que isso aí é algo muito ruim, né? Eu, sinceramente, nem adianta comentar, porque vocês vão entender o que eu quero dizer aqui, ó. O Brasil virou uma zona, o bolsonarismo jogou o país na lama. Na verdade, Bolsonaro, se tivesse tentado, acho que não conseguia. É só o Bolsonaro sair que começa a passar umas coisas que iriam na direita, né? Com o Bolsonaro. Mas o que eu digo? Cassino, bingo, sei lá o que for. Às vezes as senhorinhas gostam de ir pro bingo, né? Não tem o que fazer, vai lá, se diverte. Outros falam que é um vício muito ruim. Mas se esquece tudo isso, porque o Brasil é diferenciado. Aqui, ó. PL autoriza a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer, tá? Isto é, resorts e hotéis de alto padrão, com pelo menos 100 quartos, sabe? Além de restaurantes e bares locais com reuniões de eventos culturais que sejam grandes. Ou seja, pessoal que tem dinheiro, tá? Então, por exemplo, lembra de um youtuber que o cara foi pra Turquia, fez implante, voltou careca, todo nervoso, xingando todo mundo, acusando todo mundo de ser aquilo, de verme, etc, brigando. Ele passou um tempo num resort. Inclusive, é um resort aí de um cara lá do STF, né? Tem ligações, teve uma pessoa do STF que é sócio desse resort. Esse resort, por exemplo, vai poder ter cassino. Vai poder ter bingo. Então, o que eu quero dizer é o quê? No Brasil não existe essa liberdade realmente, tá? Porque, por mais que tenha alguns conservadores que vão lutar contra a questão de cassino e bingo, né? Porque acha que vai viciar o povo. Aí você tem que lembrar que Las Vegas, por exemplo, era uma cidade que era pequena, assim, não tinha tanta importância. Os cassinos, os jogos fizeram Las Vegas ser uma cidade, assim, que é turística, tipo assim, é vista em filmes. É um dos pontos turísticos dos Estados Unidos mais interessantes que o pessoal quer. Então, eu acho que eu gostaria de ter liberdade. Essa pessoa quer jogar, que jogue, tá? Guteira dela. Às vezes, um jogo, por mais que seja um visto, ela poderia se viciar em tantas outras coisas. Mas é só um assunto muito profundo. Eu tô me enrolando aqui. Vamos pra frente, vamos pro internacional. Presidente russo, acordo entre Rússia e Coreia do Norte, prevê assistência mútua em caso de agressão, diz Putin, né? Ou seja, em caso de invasões. Só que aí eu pergunto, e se a invasão for contrária, né? Será que invasões, se a Rússia quiser invadir outro país, será que o Kim Jong vai ajudar também? Ou é só invadir eles? Mas ninguém falou que vai invadir eles, porque eles estão preocupados, tá? Mas, enfim. Exército de Israel diz que não é possível eliminar o Lhamas e causa mal-estar com o Netanyahu. Eu falei que a situação do Netanyahu é muito pior do que as pessoas imaginavam. Nem o próprio exército dele acredita que vai fazer isso aí, tá? Então, o Netanyahu está muito mais sozinho do que a gente imagina, tá? Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho e pela presença. Lembre-se de ajudar o canal. Temos o link da Amazon. Clicou, navegou e comprou qualquer coisa. Compra uma caneta Bic, um estojo, uma borracha, o que for. Uma caneca pro seu pai, pra sua mãe. Ajude o canal de qualquer forma, que a gente está aqui praticamente todos os dias informando. Informações interessantes, mas com uma leitura que é um viés de direita, né? A gente não vai ficar mentindo pra você que fala que a gente... Oh, somos isentos e tal. Você conhece o canal há muito tempo. Isso aqui é só pra quem achou o canal, por sorte. Porque o canal não é divulgado, né? Enfim, muito obrigado. A gente se fala em breve. Até mais.